O projeto da equipa B do Futebol Clube do Porto tem como prioridade formar e potenciar jogadores. Entender o projeto de outra forma é um equívoco. Por isso, não surpreende que o treinador Luís Castro não valorize a liderança classificativa alcançada à sétima jornada. Até porque para os portistas o campeonato começa a cada jornada. Para nós o campeonato é como se começasse no domingo que vem na tapadinha. Portanto, nós não olhamos para trás para ver aquilo que podemos fazer para a frente. Olhamos sempre muito o presente e temos que permanentemente dar respostas àquilo que o presente nos exige. O Atlético recebe os dragões na tapadinha colocado no quinto lugar. Depois de uma entrada forte da equipa Lisboeta no campeonato, Luís Castro solinha que o adversário merece respeito, mas nunca medo. O Atlético é uma equipa muito forte. Daí ter conquistado os pontos que conquistou. Portanto, estamos todos alerta. Sabemos que o Atlético também vai ter um grande respeito por nós, que é normal. E nós vamos ter um grande respeito pelo Atlético. Muitas vezes nós falamos em respeito e muitas vezes associa-se respeito a medo, que é algo que não deve fazer parte. Não deve, muitas vezes faz, porque há jogos em que os jogadores se sentem mais temerosos em função daquilo que vem. E é isso que eu não quero que aconteça. Não quero que seja associada a palavra respeito e a palavra medo. Mas vamos sim com muito respeito pelo que o Atlético fez, pelo que tudo que a equipa técnica do Atlético tem conseguido à frente deles. E pronto, é nessa perspectiva que vamos. Vamos na perspectiva de fazer um bom jogo e de, fundamentalmente isso, ser mais um momento de crescimento dos nossos jogadores. Atlético, o Futebol Clube do Porto B, domingo às 11h15 da manhã, no estádio da Tapadinha, em Lisboa.